Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarca daqui a pouquinho para o interior de São Paulo. A previsão de chegada ao aeroporto de São José do Rio Preto é logo mais às 10 horas da manhã. Do aeroporto, a presidenta segue para a cidade vizinha de Catanduva, onde visita às 10h30 da manhã o residencial Nova Catanduva 1 e também uma creche que fica no local. Está prevista para às 11 horas da manhã a cerimônia de entrega simultânea desse e de outros residenciais das cidades paulistas de Araras, Araraquara e Mauá. Todos fazem parte da segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. A previsão de retorno da presidenta Dilma para Brasília é ao meio-dia e 50. Bom, e por meio de nota, ontem à noite, a presidenta Dilma anunciou que o adiantamento dos 50% do 13º salário dos benefícios de aposentados e pensionistas da Previdência Social vão ser pagos integralmente no dia 24 de setembro. A outra metade da gratificação natalina vai ser paga na folha de novembro, como de costume. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Transcrição e Legendas Pedro Negri A última metade da Perceye da Pat身 представição A Katia Dass Divine A At ذio do Planalto. A Phoneko Aứng O que é isso?